. O Wellington derrubando o ganso e a falta foi marcada a favor do time do Santos, apitando o jogo o André Castro, que é aspirante ao quadro da FIFA. Boa noite, José Roberto Red. Boa noite, Luiz. Boa noite, amigo da Globo. É um árbitro que tem um preparo atlético muito grande, professor de educação física. É um jogador que tanto faz bem a fase defensiva, como também a armação e finalização. E melhorou muito a partir do momento que foi jogar na Europa. Aí o Thiago Neves, trabalhando com o Ronaldinho. De primeira para o Júnior César. São os primeiros movimentos na Vila Belmiro. Um tapete, o gramado da Vila. Em cima do Pará, o Júnior tentou um drible ali de ferverso com esse nível do Borges. André que estreou fazendo o gol pelo Galo na vitória sobre o Fluminense por 1x0 hoje. Entrou no segundo tempo e o Atlético Mineiro venceu em Ipatinga o Fluminense por 1x0. Gol do André. Aí o Pará. Entrou a jogada com o Neymar. Devolução para o Pará. Bola passa. Boa dia, Fernão. Aqui vai ter um tapete. Está até hoje o tapete aí. Ronaldinho. Entrou a jogada com o Thiago Neves. A bola volta. Jogo da décima segunda rodada. O Santos tem três jogos a menos em relação à maioria dos concorrentes, né? São jogos importantes. Todos na Vila. Contra Corinthians, Fluminense e Grêmio. Roubada de bola do Ibsen. Trabalhou com o Neymar. Neymar protege do lado esquerdo. Dá uma penteadinha na bola. Aquela passada com o pé sobre ela. Na sequência ganhou. Torcida gosta. Ele joga para o Elano. Elano tentou o levantamento. Linda. A bola para o Borges. A chance. Gol do Santos. E é de... 2 a 1 sobre o Havaí. E o empate entre Grêmio e América Mineira em 1 a 1. A Ronaldinho Gaúcho na cobrança do escanteio. Júnior César trabalhando com o Ronaldinho. Tentou um calcanhar para o Júnior César. O Júnior estava muito atrás. Vira o jogo para o Leonardo Moura. Aí o Léo domina do lado direito. Arrumou. Luiz Antônio tentou para o Ronaldinho. Devolveu para o Luiz Antônio e adiantou um pouquinho demais. Os jogadores do Flamengo ficavam reclamando de escanteio. Marcando o tiro de meia. Vamos reconfirmar então os resultados desta rodada. A décima segunda do Campeonato Brasileiro. De virada ao Botafogo. Neymar. O Brasil inteiro curtindo as emoções do Brasileirão. E um clássico de tirar o fôlego na Vila Belmiro. Borges vem vivo para você. Olha. 15 para as 3. Já a partir de 15 para as 3 da tarde pelo horário de Brasília. Com o comando do Galvão Bueno. A transmissão do primeiro grande evento da Copa do Brasília. O Willians tentou botar na frente. Dudra Senna na marcação. Bola passa e vai ficando com o Ganso. A torre do Flamengo reclamaram de uma fita de junho. E a Copa do Mundo de 12 de junho a 13 de julho. Mas o primeiro jogo no dia 13 de junho. Dia 12 é aquela grande festa. É porque o Y está mais acostumado a jogar pelo lado direito do campo. Como ele tem o Leomar. Vai você. O Ronaldinho. O Flamengo recuperou a posta de bola. O Ronaldinho levou. Trouxe para o pé esquerdo. Mais um drible. Bateu o Ronaldinho. A bola passou à direita do gol. No desvio do goleiro. O Rafael tocou nessa bola. O Ronaldinho foi conduzindo. Levando o Durval. Também. E aí ele driblou. Entrou da Senna. E o Rafael tocou. Com a pontinha dos dedos. E mandou para escanteio. E a bola é no cantinho. É uma jogada individual. Aí o Ronaldinho. Bora a curtinha para o Renato. Devolve para o Ronaldinho. Tentou direto o Rafael para fazer a defesa. Completando o Júnior. Eu falava a respeito do posicionamento do Y. Por que ele colocou isso pelo lado esquerdo? Exatamente para tentar bloquear as subidas do Leonardo Mora. Logicamente é também pelo fato do Y. Ser muito mais veloz do que o Elano. Essa rodada será completada amanhã com duas partidas. O Vasco recebe o Bahia. É, o Bahia agora entrou na zona do rebaixamento. Com a vitória do Atlético Goianiense. E também amanhã o Ceará recebe o Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense que é o último colocado do campeão. Virou mal o Elano. O Júnior César recupera. Tentou a jogada com o Ronaldinho. Edu Dracena. O capitão do Santos. Desde que assumiu a abraçadeira de capitão. O Santos ganhou quatro títulos importantes. Y. Tentou o Bíblio Bracinelli com o Abel. Através da Copa São Paulo de Júnior. Ele já foi titular direto do campeonato carioca. E campeão já daquele mesmo ano. Aroca. E o Neu César chegou. O Williams também. Agora vai saindo pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta que favorece o Flamengo. Globo. Agente Sili. Que é o preparador físico titular, digamos assim, do Flamengo. Alau Pará para fazer a cobrança do lateral para o Santos. Neymar não conseguiu evitar a saída de bola pela linha de lado. Lateral de novo. Aí volta o Y na dividida com o David. Bola Kika. Engana o Aroca. Thiago Neves protege. Deixa para o Ronaldinho. De primeira para o Luiz Antônio. Em apenas 20 anos o garoto Luiz Antônio. Nada mais à frente para o Júnior César. Chegou o capitão Edu Dracena. Sai jogando mal. O Pará. David recuperou. Tocou no Ronaldinho. Clareou para a esquerda. Mateu. Segura Rafael. De novo o chute do Ronaldinho. Embora tenha sido colocado. Foi no gol. Quase no canto. Não saiu talvez com a força que ele estivesse buscando o exemplo daquele anterior. Não era tão fácil Luiz. Porque tinham dois jogadores do Santos. E a bola estava muito colada no campo dele. Mas é difícil essa bola sair com tanta força. Aí o Ganso. Elano. Neymar. Ganso. De novo no Neymar. Foi para cima do Júnior César. Tem o Pará do lado direito. Deu aquela pedalada. Descolou o passe para o Ganso. Devolve no Neymar. De novo no Ganso. Peixinho do Júnior César. Tirou de cabeça. Ronaldinho de primeira para o Renato. Renato protege do lado esquerdo. Recuperação de pós-tebola do Flamengo. Foi virar mal o Renato. Levou de presente para o Neymar. Ele ajeitou para o Ganso. Tem o Borges livre. Devolveu. Bolão para o Neymar. Tocou para o cobertura. Voltou para o Neymar. Felipe defendeu. Agora o Borges. Gol. O do Santos. Gol. Gol. Primeira vez. Borges número 9. Bola do Ganso para o Neymar. Grande defesa do Felipe. Neymar tentou. A bicicleta não conseguiu. E aí uma puxadinha caída. Que visão teve o Neymar. E o Borges também. Que ele me parece que ficou esperando atrás da linha imaginária da bola. Para não ficar em posição de impedimento. E o Munici comemora. O Santos faz 2 a 0. Com 16 minutos. De novo. Olha o toque do Neymar agora. E o Borges se apresenta para ir para o fundo do gol. 2 a 0 para o Santos. Júnior. É uma jogada errada né Luiz. Você narrou né. A virada de jogo. O Renato caiu exatamente. Nos pés dos jogadores. Jogadas tipo ofensivas. O Ronaldinho teve duas finalizações. Numa delas. O goleiro Rafael fez grande defesa. Para lembrar é a primeira vez que está jogando ao lado do Neymar. E o gol foi do São Paulo. Carlinhos Paraíba. Desencantou. São Paulo 1 a 0 sobre o Coritiba. Olha só. O Neymar vai. O Felipe faz grande defesa. Ele tenta. Olha o Borges como ele espera. Olha lá José Roberto Reit. Que leitura fez o Borges né. Perfeita. Inclusive no momento do gol. Para mim não tinha dúvida em função da posição com que o Neymar caiu. E o Borges entrou atrás da linha da bola. Como determina a regra. E fez um gol. Não tentou na segunda puxadinha para o gol. Ele tentou para o Borges mesmo né. Para lá vai. Então. Ele sabia né. Que o companheiro estava só. Era só acertar o passe Luiz. Ronaldinho. Aí o Ronaldinho foi levando. O David deixou o Ronaldinho. Ele ficou. Parar de ganho. Tem que ficar ligado. Porque essa bola pode mudar um pouquinho de trajetória. Centro avante não pode dormir Luiz. Aí você viu o Neymar. Naquela pedalada. Ganha do Thiago Neves. Tocou na esquerda para o Ganso. Dominou. Leo se apresentou. Ele tocou no Neymar. De novo. Tenta o drible. Caiu. O Willis pressionou. Ganso virou no Leo. Leo domina do lado esquerdo. Curtinha no Neymar. Deixou para o Ganso. Botou na frente para o Borges. Devolveu no Ganso. O Santos vai tabelando. Tabelando. E agora rasgou o Erington tirando dali. Pois não Eric. O Júnior logo no primeiro gol. Falou do posicionamento do Ellington. A torcida no jogo contra o Ceará. Vaiou o Ellington também. Só que o torcedor Romilhão ainda vai ter que ficar muito bem na bola. Fez uma boa defesa. E vem esse escanteio que o Ronaldinho Gaúcho fez na cobrança. O Geo Eulano. E é pós-te-bola para o Flamengo em lateral. Ali a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Aí você vê o Durval. E é gol no alto da glória em Curitiba. O São Paulo faz o segundo com o lateral rumo pelo empate. E agora o São Paulo vai ganhando do coletivo com o gol do Juan. O futebol escreve suas histórias e os capítulos se sucedem rapidamente. 2 a 0. O São Paulo vai chegando a 25 pontos. E a gente vai mostrar até o primeiro gol do São Paulo do Carlinhos Paraíba. E a gente vai ver logo mais no show do intervalo. Vamos ver o primeiro gol do Santos então. Aquele trabalho todo do Santos. A bola do Neymar para o Eulano. E o Wellington foi marcado. Mas estava muito adiantado. O impedimento foi marcado. Globo, a gente se liga em você. Aí o Léo. Neymar. Facilidade do Neymar. Vai levitando o jogador do Santos. Aí o Neymar. Protegeu. Fez o drible. Que lance do Neymar. Que golaço! Gol do Peixe! Uma obra-prima de Neymar, número 11. Foi flanando, levitando, recebeu do Borges. Tirou o Ronaldo Angelim com enorme facilidade. Na saída do Felipe. Empurrou para a rede. Para assinar uma obra de arte na Vila Belmiro. É o terceiro do Santos. O de Neymar, Júlio. Sem comentário, Luiz. Você falou que ele passou fácil pelo Ronaldo Angelim. Mas o drible que ele deu no Ronaldo Angelim. Puxando da perna à direita. E tocando com a esquerda. Em velocidade. Só o Gênio faz esse tipo de jogada. Bom, 26 minutos. 3 a 0 para o Santos. Foram cinco finalizações do Santos. Cinco do Flamengo. Está 3 a 0 no jogo. É, mas... Sabe qual é o problema? O problema não, né? Eu acho que... O que a gente pode dizer? Esse rapazes, né? Na verdade, o Neymar. Foi colocado uma responsabilidade para ele. Muito grande. O Ronaldo Angelim foi a dupla de zaga que jogou o campeonato de 2009. O final do campeonato brasileiro. Inclusive, com os dois fazendo gol. Luiz Antônio cruzou. Sobrou para o Ronaldinho. Gol! Do Flamengo! Mais uma vez, Luiz Antônio foi no fundo, cruzou. O Rafael falhou e o Ronaldinho não perdoou. 28 minutos. Ronaldinho! Mas o sexto gol dele no campeonato brasileiro é um dos artilheiros. Sinal ao lado do Borges, do Montijo, né? Do Cruzeiro Borges, que os dois de hoje também é um dos artilheiros. Ronaldinho! Pois é, a diferença continua de dois gols para o Santos. Estamos ainda com nem meia hora de jogo, Júnior. É, ressaltando novamente a bolha, né? Luiz Antônio, detalhe importante nesse jogo. Número baixo de faltas. Cinco faltas. Ótimo de futebol. Muito obrigado, Raio. Entrou a jogada para o Luiz Antônio, botou nas costas do menino. O Léo sai jogando. Aí adianta para o Neymar. Veja que ele teve liberdade para pensar a jogada. O Elton teve que apelar. Aí saiu o primeiro cartão. Aí é indiscutível, né, Zé Rovão Antônio? É, indiscutível. O cartão foi perfeito. O adversário vai na perna do Neymar, intencionalmente. Se não faz a falta, ele iria embora. E fez uma falta grosseira. O árbitro aplicou o cartão. Deixar o Neymar com aquele espaço, e no mano a mano, não precisa ser com o Elton. Com qualquer um, ele vai derrubar. É suicídio. Ainda mais tem mais o seguinte. Ele está com a bola dominada. Você não pode dar bote, né, Luiz? Você vai recuando, até porque estava lá intermediário. Vai recuando para evitar... Globo, a gente se liga em você. E o Luxemburgo fazendo gestos. E vem Ronaldinho. Ronaldinho domina, faz o levantamento na ponta. Olha que fácil, parece fácil, né? Sobra o marcador, botou para o Léo Moura. Sobra com o David. Trabalha na direita com o Léo Moura. Cinco gols em meia hora. 31 minutos, né? Aí o Ronaldinho domina do lado esquerdo. Protege, briga pela bola. Faz a falta em cima do Elano. Juiz manda seguir. Para mim sim, porque o antebraço dele é que faz o movimento de domínio da bola. Teria que dar o braço para trás aí, para ficar caracterizado o ombro. Mas eu acho que agora é o que eu saí cantando. Williams. Luiz Antônio, protege do lado direito. Se manda, trabalhando com o Ronaldinho. Levantou na esquerda. Boa bola tocada. Recebe para fazer o domínio o Thiago Neves. Júnior César ficou mais atrás. Aí o Thiago tentou o drible, chegou para... Thiago Neves. Ronaldinho. Thiago Neves bateu para desfiou no Durval. E o Rafael caiu para fazer a defesa. Globo, a gente se liga em você. Vivo, melhor internet com maior cobertura 3G. Próximo sábado. Ronaldinho pediu o auxílio ali do juiz para que os fotógrafos se afastassem um pouquinho. É acanhado o espaço, deu tudo certo. Vai lá o Ronaldinho na cobrança do escanteio. Partiu para a bola, fez o levantamento. E a sobra. O Ronaldinho é a pergunta do Flávio, de Curitiba. Valeu, Flávio. Muito obrigado pela participação. Não sei se é torcedor do Coxa, que está perdendo do São Paulo de 3 a 0. Júnior, se você me permite, a gente vai ver de novo a jogada do gol do Neymar. Olha só. Ele faz um drible lindo em cima do Williams e do Léo Moura de uma vez. Toca no Borges, que devolveu de primeira. Ele deixa o Renato na saudade. Vai para cima do Angelim. Dá o drible da meia lua do Angelim. E de pé direito, com enorme categoria, faz uma obra-prima na Vila Belmi. Está exatamente na mesma linha ali. O banco fica exatamente naquela linha ali do impedimento que ele marcou. Embaixo aqui do vídeo está o banco do... Obviamente que o Neymar... O Ronaldinho ganhou aquela Copa América, daquele gol memorável da ração do Galvão Bueno. Olha o que ele fez. Mas olha o Neymar aí. É bom de ver Neymar, Ronaldinho, etc. O Neymar vai levando. O Williams na marcação. E o X vai marcar o pênalti. De Williams no Neymar. Aos 40 do primeiro tempo e cartão para o Williams. O Williams empurra o Neymar pelas costas. No momento que ele entra dentro da área. O Williams chega na marcação. É isso aí. Braço esquerdo. A cabeça esquerda empurra. E o jogo de Neymar no chão. Mais uma vez. Olha lá. Braço esquerdo dele vai funcionar. O Neymar olhou para o meio da área, Hans. Olha lá. Aqui e aí, olha. Mas tem empurrão do braço, Hans. O braço ele empurra as costas do Neymar e o derruba. Aqui, nessa vez, olha lá. Olha lá. Tranquilo, cara. Ele está revendo o lance. Mais uma vez por um outro ângulo do lance do Williams. No Neymar e o pênalti para o Santos. E o Elano vai bater. Bom. O gramado está bem autorizado. O Elano para a cobrança. Partiu o Elano. Pé direito. Felipe. O Elano tentou a cavadinha. E o Felipe saiu fazendo embaixadinha de pôr. O Flamengo sai para o jogo. David perdeu. Aí o Durval recupera. Bota em profundidade. Neymar dominou. Passou o Elano. Foi desarmado. Ronaldo. Angelinho rasga e sai jogando. O gol. Zas Bahia. Rapidez na entrega. Faz nossa história. E o Ronaldinho já cobrou essa falta. E vale. Quem pede barreira é quem sofre a falta. Na sequência, o David faz a parede para ganhar o escanteio que favorece o time do Flamengo. E tive a sensação que o David empurra o adversário quando os dois estão correndo junto à linha de fundo. Vai o Ronaldinho para fazer a cobrança do escanteio. Teve de tudo no primeiro tempo. O Ronaldinho para a bola. Fez o levantamento. Desvio. Gol. O de David para o Flamengo. Ronaldinho na cobrança. David. O desenho de cabeça. O giro perfeito para dar um toque. E mandar para o fundo da rede do Santos. Não quis comemorar porque jogou no Santos. Pediu calma para os companheiros. E está tudo igual no jogo incrível da Vila Belmiro. Globo, a gente se liga em você. Quer completar, Júnior? O complemento, Luiz, é o seguinte, né? Tudo que o meio campo e o ataque dos dois times estão fazendo, né, certo? Do meio para trás estão fazendo errado as duas defesas, né? E aí vem Neymar. Borges foi pelo meio. Neymar tenta resolver a parada. Wellington na marcação. Que jogo, meus amigos do Brasil! E o Elton faz o desarme. E o lateral favorece o time do Santos. O jogo está bom. Luiz. Eu estou esperando o Ronaldinho ou o Felipe aqui sair, Luiz. Eles estão se cumprimentando. O Ronaldinho está debochando até. Está falando algo aqui. Vou tentar pegar uma palavra do Ronaldinho. 3x0 e de repente o Flamengo ressurgiu no jogo. Por quê e como? O Flamengo é assim. É na raça. E a gente vinha jogando bem. Erramos dois passos. Eram os dois primeiros gols deles. Depois, né, alguns erros. Então, acho que a gente vinha jogando bem. Só corrigir esses passos errados que deram contra-ataque. Mas a gente veio jogando bem desde o começo. O lance do pênalti mexeu com vocês ali, Ronaldo? Para aí, Ronaldinho. Acho que não. Eu estava longe do lance, mas o William falou que não foi pênalti. Então, fizemos um gol que era legal. E também... Não, isso faz parte do jogo. Ele tentou bater do jeito que ele deve ter treinado. E acho que... Jogador que tem personalidade faz isso. Obrigado, Ronaldo. Luiz. Muito bem, Eric Faria. A gente começou ali. Ele bota os braços para trás. Ah, eu posso até estar enganado, mas eu achei que o Boris não teve intenção. Para o Santos, 3x para o Flamengo. Luiz. Apenas 11 faltas. 5 cometidas pelo Santos, 6 pelo Flamengo. Diga, Eric Faria. O Flamengo mexeu. Saiu o Wellington com a camisa número 3. Entrou o David Brown. O campeonato brasileiro com o Ronaldo Angelino. Aí o Santos tomando a iniciativa no comecinho do segundo tempo. O Borges protegeu. Virou. Tocou para o Neymar. Que bolão. Neymar domina. Balança o corpo na frente do Léo Moura. Levou para o pé esquerdo. O cruzamento. A bola passou na cara do gol. Sobra na direita com o Pará. Tentou aprofundar para o Borges. O Ronaldo Angelino tirou. Aí o Ronaldinho. Bota na frente o Ronaldinho. Em 3 marcando o Ronaldinho. Domina. Com categoria. Tiago Neves. Ronaldinho. Mais atrás do Williams. Na direita quem recebe agora é o Leonardo Moura. 2 minutos no segundo tempo. Aí o Léo Moura. David veio. Não recebeu. Ele preferiu tocar no Ronaldo. Ronaldinho de novo no David. Aí descora o passe para o Renato. Nas costas do Duval. E o Williams não percebeu. E não foi na jogada. E ele estava chamando a atenção para isso. Facilidade que o Neymar tem de dar esse corte curtinho. Ou para finalizar ou para cruzar. É difícil de marcar né Júnior. Luiz ali as duas pernas com a mesma facilidade. Isso para você. Para a marcação é complicado. Ali o David. David marcando agora o Neymar. Já ficou também. Neymar vai para cima do Ronaldo Angelim. O Gans pedido. Ele fez o levantamento. Para o outro lado. Para o Pará. Chega Júnior César. Jogando com a touca de natação. Tem uma coisa né Luiz. Essa falta é lá no meio. Quem está marcando agora é o Ibsen. Júnior César tentou botar do lado. Pegado outro. O Ibsen conseguiu corrigir. E já recebe Neymar do lado direito. O Ibsen agora no comecinho do segundo tempo. Está colocado do lado que ele gosta mais de jogar. Que é o lado direito do campo. Veja onde ele está lá. Roubada de bola do Júnior César. Trocou no Thiago Neves. Antônio. Aí ele toca no David. Adianta para o Thiago Neves. Tentou fazer o giro. Ronaldinho. Se esforça. Toca mais atrás do Renato. Renato para o Júnior César. Continua a saída de bola do Ganso. Que trabalha na esquerda com o Leo. Aí o Leo fez o corte. Ganhou bem do charadeiro Leo. Leo continua com ela. Tentou para o Ganso. Agora passa. Vai sobrar com o Neymar. Botou na frente o Neymar. A chance do gol. Bateu bonito. Gol. Gol do Santos. Com a marca de Neymar número 11. Tirou o David Brás com enorme facilidade. Escolheu a solução correta. O toque estudiu. Para mandar para o fundo da rede. Cinco do segundo tempo. Neymar número 11. Quatro para o Santos. Desses jogadores. E você vê que é difícil você ter uma fórmula de marcação num jogador com tantos recursos como é o Neymar. Ronaldinho vai lá para a cobrança da falta. Sete minutos do segundo tempo. Quatro para o Santos. Três para o Flamengo. Apenas dois homens fazendo uma barreira ali para proteger o cantinho esquerdo do Rafael. O Ronaldinho atrás está posicionado o Léo Moura na meia lua da grande área. David Brás. Ronaldo Angelim são bons pelo alto. O Ronaldinho bateu no chão. Cortou o Elano. Voltou no Ronaldinho. Domina. Protege. Tenta de novo a jogada. Pará. Atrapalhou o Ronaldinho. A bola tocou no corpo do Léo. Chegou brigando o David Brás. Neymar ficou com a bola. E três na marcação. O Ronaldinho se enrosca com o Neymar. O Juiz pede para o Neymar se levantar. O Ronaldinho dá bronca no Neymar. Aqui xinga o Ronaldinho. Voltou um palavrão daqueles ali o Neymar. O Angelim agarra o Neymar fora da jogada e o derruba. Vamos acompanhar. Thiago Neves. A bola já tinha seguido. Uma senhora dura. Do goleiro. E tem rede balançando. Na quarta-feira gordíssima do futebol brasileiro. Falta sobre o Luiz Antônio. E olha. Se em Curitiba a gente teve. Os três gols foram bonitos. O quarto também já recebeu a informação que o Lucas. Bota a marca dele na rodada também. É a nova geração Luiz. Luiz. Do Luiz Antônio que chegou rápido. Já pediu para sair. O ombro saiu do lugar. Na hora que ele caiu. Ele já caiu reclamando. Da dor. O doutor Marcelo Soares. Na época do Flamengo. No mesmo instante. Já fez o sinal de substituição. O Luxemburgo agora está. Ele está botando. Os pensamentos. Digamos assim. Para ver quem ele põe. O Eric. Eu tenho. Muito parecida com a do Luiz Antônio. Luiz Antônio talvez tenha um pouquinho mais de caquete defensivo. Na hora de me compor. Mas. Olha só o Ronaldinho. Fez a cobrança. A bola vai passando para a defesa do Rafael. Entra portanto o argentino Botinelli. Eu só não sei se ele vai ter a mesma eficiência que teve o menino durante esse período todo que teve no campo. Principalmente no primeiro tempo. Olha o Neymar. Recebeu do Borges. Botou na frente. Bateu o Neymar. Defendeu o Felipe. E espalmou com o... Perfeito. Daí o Botinelli. Ronaldinho. 12 do segundo tempo. Já já. Tem as emoções de O Astro. Léo Moura. Recebe na direita. Se manda. Fez o cruzamento. Olha o David. Sumiu com ele. O Edu Draceni tirou. Gol. O carro oficial da seleção brasileira. E para o lado, né, Luiz? Que é para evitar exatamente que o adversário possa pegar essa bola de frente. O Willis agora foi atingido pelo Neymar. O Neymar chega ali. A gente está revendo a jogada. E aí, Wright? É uma falta proposital. Interrompeu um ataque do Flamengo. É de cartão? Na minha opinião, de uma advertência forte. O cartão, meu pouparia. Olha o Ronaldinho. Para a cobrança da falta, 15. Aliás, 13. Quase 14 do segundo tempo. Ronaldinho fez o levantamento. O David espalma o Rafael. E o Pará joga pela linha de fundo aí, que escanteio. O Luiz é impressionante, né? O que é o João? O João está marcando o perdão, Wright. Ele marcou um impedimento. Está com a mão levantada. Para mim, não há impedimento na jogada. A jogada é normal. No momento do par... Entre a linha da vamos acompanhada. Está lá embaixo da condição, já. Nada. Nada, nada, nada. Inventou. A jogada era normal, legal. Parte de armação, de organização e de finalização, as duas equipes foram bem. Mas na parte defensiva... Ronaldinho para o Thiago Neves. Domina o Thiago. O Bottinelli pediu. Ele rolou para o Bottinelli. Chegou rascando. E jogando essa bola para fora o Léo. O João estava dizendo. Thiago Neves vai para a cobrança. Levantamento. Subiu para cortar o Ganso na primeira trave. O Ganso é um jogador alto, né? Ele volta para ajudar. A Ruka tentou sair jogando. O Junior César recupera. Bota na esquerda. E a bola é boa. Chega David Brás. Domina o zagueiro. Ronaldinho está na boca do gol. Ele cruzou para o Ronaldinho. Tentou dominar. Caiu o Ronaldinho. Voltou no David. Tentou arrumar para o Thiago Neves. O Ronaldinho está desesperado. Ganso está jogando na esquerda com o Léo. Já chegamos a 16 no segundo tempo. Aí Neymar. O da vez agora é o Williams. Neymar rente a linha lateral. Tentou o drible. Parece que o Williams tomou a bola do Neymar. O Williams é o nao ladrão de bola do campeonato. R$ 1.040. Williams. Ronaldinho. Olha o Ronaldinho. O Bottinelli está pelo meio. Ronaldinho levou. Tentou o drible. Ficou na frente o Ronaldinho. Chegou o Durval. Rasgou dali. Tirou. Bola. Em jogo. Olha lá. O Ronaldinho recebeu. Edu Dracena marcando, marcando, marcando. O Wright vai dizer para a gente como é que ele interpretou esse lance. Ronaldinho. Aí o Ronaldinho. Neymar. Intercepta bem o passo do Ronaldinho que era para o Léo Moura. Aí domina o Leymar para sair jogando. Fez dois gols no jogo do Neymar. Outros dois gols foram marcados pelo Borges. Léo Moura. O Thiago Neves. Aí o Thiago levantou a cabeça. Tocou para o Ronaldinho. Devolveu no Thiago. O David impediu. O Thiago tentou o drible. Faltou. O Ronaldinho bateu. Tocou no David. Sobrou para o Thiago. Está impedido. Os jogadores do Santos agora reclamam de um cartão para o Thiago Neves. E vai receber o cartão amarelo do Thiago Neves. Ele deve estar, na verdade, traumatizado com essa história de cartão. Aliás, vai ser julgado o Thiago Neves na próxima sexta-feira. Não tem nenhuma dúvida. Nenhuma. Nenhuma. Nas duas sequências da jogada, o Itál é adiantado. O Raet vai ser julgado porque ele disse no jogo contra o Palmeiras que forçou o terceiro cartão amarelo. Ele e o Ronaldinho. E o Tribunal iniciou os dois. O gol é muito bonito. Gol do Lucas. Bottinelli. Ronaldinho. Protegeu o Ronaldinho. Girou. Levantou para o Bottinelli. Não alcançou o goleiro Rafael. Saiu para fazer a defesa. Já sai jogando com o Léo. Léo Moura está na marcação. Tocou no meio. Recebeu o Ibsen. Perdeu para o Willians. Willians para o Ronaldinho. Ronaldinho. Protegeu. Driblou. Levou. Caiu. Aroca fez a falta no Ronaldinho. É falta para o Flamengo cobrar quase na linha da grande área. Agora o Luxemburgo daqui a pouco vai ser expulso. Mais uma vez o Marcelo de Souza está dizendo para ele ficar calmo. Chegada. Ele tirou o Edu Dracena. Tirou a Aroca. Aroca deixa o corpo. Acaba atropelando o Ronaldinho. O Rath vai dizer disso? Talvez o Luxemburgo esteja querendo o cartão amarelo para a Aroca nesse lance. Que merecia. Porque ele fez um antijogo clássico. Impediu que o Ronaldinho seguisse com a bola. Falta. Não tem o que discutir. Rath já disse que era para cartão amarelo o lance do Aroca sobre o Ronaldinho. O Flamengo tem uma excelente oportunidade. A gente viu o Luxemburgo reclamando muito. É um jogo que envolve os dois técnicos. Dois grandes vencedores do futebol brasileiro. E tem o Ronaldinho Gaúcho. Talvez nos últimos sete, oito anos. Os dois maiores talentos que representam a essência do futebol brasileiro estejam em campo. O Ronaldinho e o Neymar. E aí está o Muricy Ramalho com o Tata auxiliar dele ali do lado. Tiago Neves para bater de pé esquerdo a 19 metros e 90. O Ronaldinho para bater de pé direito. Jogadores do Flamengo fazem uma barreira à frente da barreira do Santos. Que está protegendo o canto esquerdo do Rafael. 22 no segundo tempo. É jogo de tirar o fôlego. Atenção. Ronaldinho bateu. Gol! Gol do Flamengo! Ronaldinho Gaúcho! E esse gol leva a grife do Gaúchinho. Esperou a barreira saltar. E com enorme perfeita e eficácia e inteligência. Tocou no cantinho. Para balançar a rede do Santos. E deixar tudo igual. No placar de um daqueles jogos que entram para a história do futebol brasileiro. Quatro para o Santos. Quatro para o Flamengo. Sétimo gol de Ronaldinho, que é artilheiro. Que jogo de tirar o fôlego, meus amigos do Brasil. O Flamengo aí tem gols. Conseguem acontecer. Já estamos adversários. Do que ele esperou. Exatamente o momento certo. Você vê que ele não tem nenhuma preocupação em bater a bola forte. Dá para o goleiro do Santos. O pau dá um chutão lá para o ataque. Ela vai ficar com o Williams. Tiga. Luiz, a verdade é que o bicho está pegando mesmo aqui entre os dois treinadores. E agora, Eric? Eles não estão discutindo entre eles mesmo, não. A gente viu que o Muricy ficou indignado. O David Brax chegou ali com o Neymar. Quase caíra em cima do Muricy, viu, Eric? Pode completar. Então, eles não estão discutindo entre eles. Mas o Muricy viu que o Vanderlei está começando a querer apitar o jogo. E como disse o Thiago, ele levantou para reclamar. É até uma informação sobre esses dois técnicos. Se eles fossem... É prazeroso de ver, viu, gente? É, eu acho que a gente, Luiz, começa a ver realmente uma nova e grande geral. Chegou na marcação, o Juiz está marcando, apitando a falta do Durval, né? O Ronaldinho está dizendo, fazendo gestos talvez para o David Brax. Boa notícia aí para a torcida do Flamengo. Está lá o Thiago Neves, lá no alto do seu vídeo. E o Ronaldo Angelinho também vai se apresentar. Aí o goleiro Rafael está gritando com seus jogadores de defesa. E o Ronaldinho vai para a cobrança da falta. Levantamento do Ronaldinho. Subiu o Ronaldo Angelinho. E agora vai pela linha de fundo. O Juiz está marcando uma falta. O Bom Jesus está na Bapuana, no interior do estado do Rio. Valeu pela participação legal. Vídeo no capricho. Qualidade impecável. E o Júnior vai responder já. Está aí a juventude do Neymar. Vai para cima da marcação do Williams. Tentou o drible. Ganhou. Para o fundo. O Williams. Escanteio está marcando o árbitro. O Júnior estava bem pertinho o André de Castro. Vamos ver se é o Williams ou o Neymar que toca na bola. O Williams vai. O Neymar toca na bola. Acho que ela resvala na... Sol. O Júnior César segue reclamando de falta ali. Ganso. Neymar. O Júnior já já vai responder para a Roberta. Olha o Neymar. Aí descolando soluções muito criativas para cada lance o Neymar. Ganhou do Renato. Caiu. Juiz marca a falta do Renato sobre o Neymar. Está sentindo aí a canela direito o Neymar. E disse para o Renato que acabou. Cartão para o Renato. Olha. O Renato está reclamando que o Neymar botou a mão no peito, no rosto dele. A bolinha anuncia que tem gol. E agora a gente está revendo o lance que o Wright entendeu que o Williams fez pênalti no Neymar. Não houve pênalti. Não houve. Eu posso voltar atrás. O Ávila não teria essa facilidade. Mas a bola é tocada efetivamente pelo jogador do Flamengo. Agora essa repetição está perfeita. Perfeita. E na sequência o juiz apitou. Ele jogou o braço no rosto do Renato. E agora o Renato tenta também pegá-lo. E o pega. Mas houve foto do Neymar. Olha o Léo do lado esquerdo. 30, quase 31 minutos no segundo tempo. 4x4 é o placar do jogo. Santos chegou a fazer 3x0. De volta empatou agora há pouco. Elano. Mais um levantamento na esquerda. Bolão para o Neymar. Na marcação o Léo Moura. Aí o Neymar. Levou para o pé direito. Impressionante o Neymar. A impressão que jamais vai ser parado no tipo de jogada. Seja quem for o Willas. O Willas conseguiu parar ele. O negócio é que quando ele tem recebido a bola. Ele tem recebido a bola com o espaço. Já com ela dominada. Quer dizer. Dá tempo para pensar. O Léo Moura inclusive falou antes do jogo. Uma forma. Uma tentativa de pará-lo. Que é você diminuir o espaço. E tentar jogar antecipando. Só que ele já está recebendo essa bola. Dominada. Tranquila. E ele já sabe o que vai fazer com ela. Diga a Eric. Vai lá. Vai lá Luz. Depois eu falo. Neymar. Se manda do lado esquerdo. Borges pedindo. Neymar fez o drible. Ganhou do David Braz. Bateu para o gol. Jogou à direita do Felipe. É impressionante. Sagueiros não consegue nem mais sentir alguma coisinha ali. Ah não. Está se lamentando talvez de ter cruzado a bola. Ele levou o Léo Moura. O David vem na marcação. Ele pedala. Tira o David. E aí ele chuta na esquerda. À direita do gol do Felipe. Daqui a pouco. Você tem as emoções de O Astro. E na sequência. O Jornal da Globo. E hoje por enquanto. 23 gols do Campeonato Brasileiro. Williams. Aí o Ronaldinho. Tentou a jogada para o David. Olhou para o Ibsen. Trabalha com o Ganso. Que bolão. Ganso. Dominou. Aí tocou no Neymar. Veja que de novo ele tem liberdade. Vai carregando o Neymar. Tentou no meio. Cortou o David Braz. A bola volta no Neymar. Tentou a jogada de letra ali. Errou. Duas horas. Tudo bem. Está empolgado. Está fazendo um jogo tecnicamente de alto nível. Mas faz o normal. A jogada é muito mais legal. Muito mais justa. Muito mais igual. David. Ronaldinho está do lado esquerdo. Tiago Neves também. Tiago Neves. Ronaldinho está desmarcado. Tiago levou. Tocou para o Ronaldinho. Para o pé direito. Tocou para o Flamengo. Tocou para o Flamengo. Com a assinatura de Ronaldinho Gaúcho. Que Tiago Neves para ele. A bola ainda desviou no Arouca. E foi para o fundo da rede do Santos aos 35. Oitavo dele no Campeonato Brasileiro. E uma virada impressionante do Flamengo dentro da Vila Belmiro. Um jogo que eu já disse. Entra para a história. É um jogo para sempre. Cinco para o Flamengo. Quatro para o Santos. Independentemente do que vier a acontecer. Globo. A gente se liga em vocês. Tem mudança no Santos. Mudança. O Elano saiu para a entrada de Allan Kardec. Ele que está estreando no Santos com a camisa dele. O Elano que estava jogando fora do Brasil. O Bosco tem muito mais dinamismo e movimentação. O Allan joga muito mais centralizado. E nesse momento eu acredito que tem aquele início de querer botar a bola cruzada na área. Como ele tem uma estatura bem elevada para tentar começar a chegar ao seu final. E você já não tem tantos espaços assim para poder fazer as jogadas normais. Aí o Ibsen trabalha do lado esquerdo para o Neymar. Aí domina. Quem está na marcação agora é o Williams. Aí o Neymar dá aquela pedalada. Ganha do Williams. O Williams conseguiu tocar só na bola. Na sequência o David Bras. Que isso dá contra o corpo do Neymar. Mas a bola não saiu. E o David joga ela na sequência para escanteio que favorece o time do Santos. É, lundando no banco de reservas. Vai lá para a cobrança o Neymar. Neymar fez o levantamento. Subiu para fazer o corte lá atrás tirando essa bola o Renato. E a bolinha anuncia que tem mais um gol. O vigésimo, sétimo gol na rodada. E o Santos quer o empate. Buscando com o Neymar. Neymar tentou o drible. Chegou para fazer o corte. O David Bras roubou-lhe a bola. E entregou para o Ronaldinho. Ronaldinho trabalha do lado esquerdo para o Júnior César. Júnior César vai protegendo. Trabalhando com o Bottinelli. Bottinelli para o Ronaldinho. Chega a Edu Dracena na marcação. Ronaldinho para o Bottinelli. Outra vez o lado esquerdo para o Júnior César. Aí o Bottinelli. Tiago Neves. Devolve no Bottinelli. Tentou para o Tiago Neves. Adiantou. Lindo lance do Tiago Neves. Jogou fora. Seria mais uma pintura no jogo. Inacreditável. O Tiago deu um corte monumental no Durval. E essa bola passou. E o Bill diminui, hein? Tem jogo em Curitiba também de tirar o fôlego. Terceiro do Coxa. São Paulo fez 4 a 0. Curitiba faz três seguidos. 4 a 3. Sábado e Claren diminuíram. A diferença está no mesmo patamar. Expectativa de grande prova. Ronaldinho com a Edu Dracena. Falta do Ronaldinho. Sábado às 9 da manhã. O treino que define as posições. E domingo também. A razão da pergunta da nossa telespectadora. Lá de Bom Jesus de Itabapuana. A questão da experiência. Você vê o momento certo que o Tiago Neves espera. A passagem do Ronaldinho para poder deixar. Ele fez dois gols na partida contra o América Mineiro. E hoje faz três na mesma partida. Pelo lado do Santos. Dois do Borges. Dois do Neymar. Faltando um minuto e meio para terminar. Tem jogo para rolar ainda na Vila de Omiro. Aí o Neymar. Que mudou um pouco o penteado. Em vez de botar o cabelo para cima. Deixou ele cair sobre a cabeça normalmente. E o Neymar vai para a cobrança da falta. Faz o levantamento. O Felipe saiu de soco. O Felipe tirou dali. E a bola fica com o Ronaldinho. Ele protege. Domina. Espera a falta do Pará. Aí cobrou rapidinho. Ronaldinho toca do lado esquerdo. 44 minutos. A espetra. 3 já que eu era. É a inclinação. A inclinação do troco à frente. Mais próximo dali de fonte. E terminou. Ele estava em posição irregular. O Willian. Golbada de bola em cima do Neymar. Aí o Willian. Vira o jogo. Buscando no meio. O Bottinelli. A bola escapa do controle dele. Aí vem o Ronaldinho. Chegou. Ganhou do Pará. Esperou a falta. É aquela história da experiência da juventude. E a Roberta claramente esperou a falta agora. Não é, Gil? Não. Ele fez a finta de sair para o lado onde não tinha ninguém. E deixou somente o corpo para que pudesse receber a falta. E aí o Ganso recupera essa bola para o time do Santos. Ganso domina. O Santos insistindo. Vamos a 48. O Santos chegou a ter 3 a 0 no jogo da Vila Belmiro. Léo. Aí Neymar. Do lado esquerdo. O Neymar vai para cima da marcação. O Willian encosta ali. E o Botinelli também. O Willian subiu a mais uma do Neymar. Não é esse? Domingo na Arena da Baixada em Curitiba. O Atlético do Renato Portaluppi. Ronaldinho queria a falta. Durval só na bola. Neymar. O Santos vai com tudo nesse pinzinho. O Willian em cima do Neymar. Falta do Neymar sobre o Willian. Luiz. E como pediu no Xemburgo. Uma, duas, três. Eu te falo já quantas para valer. Foi a quarta do Neymar, né? Cartão para ele. Diga, Eric. Não, você disse do jogo do Flamengo contra o Grêmio, né? Será o... 37 minutos. Corinthians com 28 pontos. É o líder. O São Paulo vai indo a 25. O Flamengo vai indo a 24. O Palmeiras a 22. Final. O Palmeiras vai a 22. É o quarto colocado. Vence por fazer em São Januário. O Ceará recebe no PV o Atlético Paranaense. O Ceará ali em 11º e o Atlético em último. É o brasileirão nessa rodada memorável. Esse jogo aqui que realmente é daqueles que a gente vai aguardar para sempre, né? São Paulo vence o Coletiva por 4x3. 47,50. No momento em que é a pinta. André Luiz de Freitas Castro. Um jogo para sempre. Um jogo que ficará na história do Campeonato Brasileiro. 5 para o Flamengo. 4 para o Santos. O Santos abriu 3x0. O Flamengo fez 3x3. O Santos fez 4x3. E o Flamengo virou para 5x4. Luiz. Com 3 gols de Ronaldinho Gaúcho. Diga, Eric. E o Ronaldinho está aqui comigo. Eu acho que você estava querendo uma atuação dessa desde que você chegou ao Flamengo, né, Ronaldinho? A gente vem pouco a pouco procurando demonstrar a importância que a gente tem dentro do plantel. Acho que os números estão mostrando isso. Desde que eu cheguei no Flamengo, apenas uma derrota. Aí brigando na artilharia do Campeonato Brasileiro. A equipe entre os quatro. Então acho que eu estou de bem com a torcida do Flamengo. A torcida do Flamengo está de bem comigo. E assim a gente pretende ir longe. O gol de falta ali. Você percebeu que a barreira pular ia? Eu já tinha batido uma falta assim lá no Barcelona. Né, e estava programando. Né, tinha treinado dessa forma. E consegui enganar eles. Parabéns, Ronaldinho. Luiz. E já já nós voltamos com outras informações do futebol. E aí E aí E aí E aí E aí